A gente está nesse movimento e nesse compromisso de ter uma entidade independente que possa dar todas as salvaguardas para os cidadãos brasileiros com relação à proteção de dados e o que afeta o governo no seu polo passivo também. Nós somos também sujeitos a essa lei na medida que a gente lida todo dia com um grande volume de dados, dados que são das pessoas, que são das empresas, e isso reforça a necessidade dos nossos mecanismos de segurança da informação. É uma dualidade, porque, por um lado, o governo também tem um compromisso de ser transparente, de abrir dados sempre que possível, essa é uma agenda nossa já há alguns anos, mas tomar os cuidados necessários. E, como os modelos são muito distintos, a gente tem que ter soluções específicas para cada realidade. Por exemplo, nós temos os sistemas estruturantes da administração pública, tipo a plataforma Ciaz e Comprasnet, onde se faz todas as contratações, o Ciaf, que opera toda a execução orçamentária financeira do governo, o Cipec, com os dados de pessoal. Esses grandes sistemas transversais, que, em geral, são hospedados e mantidos pelo CEPRO, eles já têm os seus requisitos próprios de segurança. Um outro conjunto de dados são aqueles que estão nas aplicações que, eventualmente, nós estamos levando para a nuvem. Os serviços que são prestados ao cidadão, ou mesmo aplicações internas do Ministério que vão estar hospedadas. Então, a gente tem que nos preocupar com os requisitos de segurança dessa característica de serviço. E a gente tem a própria segurança do nosso parque interno, porque também vai continuar sempre existindo um conjunto de dados que estão hospedados lá no próprio Ministério, nas agências. E aí a gente também tem trabalhado para colocar todos os órgãos em um patamar mínimo de segurança, por conta daquela heterogeneidade que eu comentei. Muitas vezes os órgãos não tinham nem capacidade de fazer uma boa especificação e também ter os recursos para fazer a contratação. Então, a gente capitaneou um processo que gerou uma ata de registro de preço, no final do ano passado, que o Silvio coordenou e pode dar aí os detalhes, mas que a gente reputa muito bem sucedido. Tivemos uma economia de 68%, uma solução que vai abranger já de partida 121 órgãos da administração pública, fora aqueles que vierem pegar carona na ata.